Estamos aqui com o chefe de gabinete, secretário de obras, Alex, e ele nos fala que a entrega dessas cestas, o que significa para o município nesse final de ano. As cestas são muito importantes para o município, muita gente carente que necessita, e o prefeito Aroldo junto com o Alexandre vem desenvolvendo isso aí desde a gestão passada do prefeito Ebrão Moura, que vem essa cesta de Natal, que é doada à população carente para o país. Já são 10 anos que estão? São 10 anos já que existe a cesta. E quais são os componentes dessas cestas? Feijão, macarrão, açúcar, são 10 itens aí que vai fazer a cena de Natal para as famílias carentes que estão necessitando a cesta de Paribuê. Elas são cadastradas pela assistência social, como é o processo de distribuição? Uma parte é cadastrada e outra a gente entrega casa a casa mesmo, vendo quem são as pessoas carentes que necessitam da cesta. São quantas cestas que serão entregues? São 2 mil cestas hoje distribuídas à população do Paribuê. Qual é a mensagem que você deixa para nós?